Eita! Fica até a gente usar essa lourinha aqui, né? Mãe, Benedito, acho que já tá é bom. Só pra nós duas mesmo dá pra fazer isso, tá? Só tem lá em cima agora. É, agora bora ajeitar as galinhas ali, né? Jogar um mini pra elas e pegar a cabrinha. Bora! Beleza! Eita, minha bichinha! Entra com saudade. Agora não pode deixar ela sozinha, não. Os cabarros querem roubar ela, né? Eu não roubei a cabrinha. Eu só fiz pegar. Ou já era minha mesmo, né? Foi. Só fiz pegar, bicho. Foi eles que roubaram. Foi. Deixa eu pegar aqui a roupa dela. Faz tempo que eu não vejo essa cabrinha com roupa. Aqueles cabrinhos não sabem nem ajeitar a cabrinha. Pega, chefe, cabrinha. Deixa eu pegar aqui a roupa dela. Segura, Benedita. Eita! Vai comer a bolsa, hein? Eita, minha cabrinha bonitinha. Deixa eu botar a mão dela, né? Aqui. Cuidado pra não derrubar ela. Agora deu, Benedita. Solta. Chega. A mãozinha. A mãozinha de menininha. Bonitinha. Eita. 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 Eita pra trás. Benedita. Eita, Benedita. Tá bom, tá bom. Vamos deixar um pouquinho pra nós plantar lá em cima, né? É. Vou pegar essa cabrinha e plantar um menininho lá em cima. É. Bora. Bora sim, bora. Vou levar essa cabrinha que eu vou deixar ela aqui muito pra roubar ela aí. Olha ela. Ei. Eita, Benedita. Eita, Benedita. Eu já botei comer pra você hoje. Bora, Flores. Bora. Eita, Benedita. Bora plantar um menininho pra não ser a nós comer, né? Não, não é pra você comer não. Pra nós fazer uma pão-munhada, né? É. Bora. Poxa, cabrinha. Quer me matar mesmo, né? Toma, Benedita. Segura isso aqui. Eu vou deixar essa cabrinha que eu vou deixar pra ela não comer mais o menininho de plantar. Cabrinha, cabrinha. Vou colocar essa porta aqui. Sai, cabrinha. Sai, cabrinha. Sai, cabrinha. Eu vou botar um pouquinho pra essa cabrinha que eu tô com medo. Vem, cabrinha aqui. Ô, Benedita. Tu botando um menininho pra plantar pra cabrinha, Benedita. Você tá pra cabrinha? Só só um pouquinho. Só um pouquinho aqui. Um menininho tem bem pouquinho. Bora plantar um menininho. Bora deixar essa cabrinha aí. Cuida. Hoje eu vou na casa do Nozé. Vou ver se eu pegar a minha cabrinha de vossa. Não pode me dar uns cascuros. Eita, parece que ela tá ali. Eu vou lá. Agora, Benedita. Olha. Vou cavando e tô replotando, viu? É de quantos? Mãe. De quatro ou de três? Oi, mãe. É descarado que só uma coisa. Senão eu vou me abandonar todinha. Coloca quatro, ó. A menina não sabe nem, não. Não sabia ir colocando de três ou de quatro, não. Dois. Ô, Benedita. Tá indo pra escola mesmo, tá? Dois. Dois de novo. Dois. Eita, que menina burra. Quatro. Minha filha, cuida o tanto que eu já acabei. O risco danado parece que não tá indo nem pra escola. Tá indo pra escola pra fazer o quê? Ha, rapaz. Um. Dois. Ei, você acabou, sacado! Drago a minha cabrinha de porta. Bora, minha. É sua o quê? É minha filha que acabou. 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 Não, desapareça não. É minha filha que acabou. É minha. Ei, que zoado da mocha dos cachorros doido é essa aqui? O quê? Tá na minha casa e ainda tá querendo mandar, é? Ô, tesudinha, eu não deixei tutucar na cabrinha. É roubou a cabrinha e a jumenta não. A burra de sua mulher. Mas eu não roubei jumenta não. Ô bicho, tu é uma besta demais. Vem cá, chega. Tu é uma besta demais. Eu não disse a tu que não era pra vir pra cá. Tu sabe que essa velha eu deixei. Tu é uma besta demais. Deixa eu perder a cabrinha. Deixei. Tu é uma besta da... Olha, na altura aí. É minha, viu? Nem veio eu querer pegar aqui. A minha acabou. É minha, essa cabrinha não é sua não. É minha. Você que roubou deu primeiro. Eu roubei não. Você roubou sim. É minha e acabou. Ah pois, me diga aí o que ela é seu. Na onde você arranjou ela. Eu? Foi a Benedita aí que ganhou. Você roubou. Não, foi seu mané que me deu. Foi seu mané que me deu. Foi seu mané que me deu. Agora tu é uma besta demais. Vou dar outra pelaninha. Pô simbola, que apareça daqui. Marapa que ela me rouba a minha cabeça. Fica aqui, viu? Juve. Vou já de novo aqui. Então eu vou lá na casa de Dona Zefa para ver se ela está em casa. Eu sei que aquela mulher às vezes nem está lá embaixo se a pessoa não acha ela, mas acho que ela está em casa hoje. Bora, Benedita. Deixa o marido. Não, que eu não estava em cima não. Meu Deus. Eu sei. Oh, oh, Chima. Oh, como Fucisca é a lesa. Parece que está cega. A ponteira é aberta e ela bateu por debaixo do olho. Fucisca, tu está cega mesmo. Oh, tudo bom? Dois. Tá bom tu usar óculos, viz? Dois. Deixa de pisar no micro que eu plantei já, rapaz. Mariana, mas tu é lojura danada dessa não. Tô pisando em cima não. E aí, Dona Zefa, tá? Tudo bem? Tá apontando aí, Benedita? Não. Tô não. Tô começando ainda. É claro, né, Benedita? Deixa de ser burra. Não sabe nem dar uma barrada. Oxe. Oh, 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 Benedita. Oh, oh. Oh, Dona Fucisca. Diga, Dona Zefa. Oxe, melhor tu me ajudar aqui. Porque Benedita parece que não está nem estudando. Ela está com uma burrice aí. E aí, Dona Zefa, ela é assim. Oh, Benedita. Vai para dentro de casa, Benedita. Então eu gosto da senhora, viu? Vamos dar um quarto. Tá certo? Não. A minha não sabe, Mariana. Vai para dentro de casa que Fucisca me ajuda aqui. Ah, bota de quanto, Dona Zefa? De quatro, né? Não. Ave Maria, não. Que safado de jeito da mulher. Se tu quer que a pessoa vai apertar de quatro. Mostra, Dona Zefa, não. É para colocar quatro mil. Deixa de ser burra, jumenta. Ai, todo mundo. A senhora não explicou direito. Eu preciso acarar. Agora presta atenção no tem mil, viz. Tá certo, viu? Vai cavando. Jumenta. Um, dois, três, quatro. Oh, meu Deus. Tá melhor Benedita mesmo. Porque tu... Tu só é mais burra ainda. Tu não sabe nem contar, Fucisca. Ixi Maria do céu. A senhora não é nada, Dona Zefa. Tá bom, então. Não sabe não mesmo. Uma burra esse daqui. Ei, Fucisca. O que foda? Tu tá botando bem uns 10 aí dentro? É não, mulher. Até porque eu achei só de boas de vista. Comece... Comece a ter cheio que você vai ver o que você vai ganhar. Eu sou melhor do que a Marta na minha filha. Vai plantar. Ei, melhor do que Marta. Não é melhor. Bora, filha. Bora, você tá cega que não tá vendo os buracos. Oh, tu é burra danada. Parece que não estudou. Bora, velho. Agora. Olha. Tu vai ver o que é um cara experiente e um cabo inteligente. Nós vai lá pegar a cabeça de volta. Agora eu já tenho um plano aqui todinho na cabeça. Nós vai dizer que vai ajudar ela. E nós vai derrubar ela. Vou botar inchado assim. Quando eu botar eu vou fazer assim pra tu. Quando eu fizer tu pode empurrar ela. Pra enfiar a cara no dedo da areia. Com força? É pra derrubar ela. Derrubando tá bom. Bora lá, bora. É jumenta da mulher. Vamos começar logo nessa fileira agora, né? Tu fica reclamando. Já tem uns aqui que eu mandei Benedito coisar. Já vai coisando aqui. Bora, bora. Bora, minha filha. Acelera esse negócio. Bora. Dona Zéfa. Dona Zéfa. Qual que vocês já querem aqui? Nós veio em nome de paz agora. Nós veio ajudar vocês pra plantar aí um negócio. Ei. A senhora tá com sorte hoje, né Dona Zéfa? E tu vai plantando. Vê com isso que tu não vai fazer nada não. Mulherzinho, olha. Meu Deus do céu, né? Vai subir, né Dona Zéfa? Faz carreira aqui. É. Ontem tem que pegar um trabalho testado. Tá tudo tronco. Isso é besteira. Ah, não. É assim mesmo que planta. Olha, Dona Zéfa. Vem cá. Que é? Eita, minha nossa senhora. Que agonia. É pra cavar aqui também. Aqui? Sim. É boné. Obrigada em cima do primeiro quadro. Não eu bicho, né? Élema. Tá. Então o meu anot.